E aí galera, aqui é o David. O universo é vasto e misterioso. Esse vácuo, conhecido como espaço, é ainda uma grande incógnita para os seres humanos e esconde segredos inimagináveis. Existem diversas teorias sobre o início de tudo, e uma delas é o Big Bang. Essa análise se baseia em um ponto de densidade infinita. Como diz o seu próprio nome, foi vítima de uma enorme explosão e sua onda de expansão gerou e moldou o cosmos. Após isso, surgiu toda a matéria, incluindo os conceitos de espaço e tempo. Existem diversas estrelas, planetas e astros que compõem toda essa imensidão. Só de ver certas imagens, já começamos a imaginar o que seria de nós se entrássemos em contato com o lugar. Você provavelmente já viu fotos ou vídeos de terror enquanto navegava na internet, não é? Consegue explicar com clareza qual sentimento te invadiu ao ver aquilo? Pois bem, é algo bem difícil, e só de pensar em visitar todo o espaço estudado pela NASA, já ficamos trêmulos. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora, 5 lugares mais terríveis no universo. KELT 9b Há anos, pesquisadores e cientistas têm tentado descobrir um planeta parecido com a Terra. De lá pra cá, diversas coisas foram descobertas, entre elas um exoplaneta gigante, um planeta que orbita uma estrela que não seja só o Sol. Até então, esse é o planeta mais quente já encontrado. A descoberta foi divulgada no dia 5 de julho de 2017, pela revista Nature. Estima-se que o corpo celeste possui uma temperatura de 4.327 graus, quase 10 vezes maior do que em Vênus, o planeta mais quente do sistema solar. Ele foi encontrado com a ajuda do telescópio KELT, que consegue identificar exoplanetas ao redor de estrelas muito maiores, brilhantes e violentas que o nosso Sol. Segundo os responsáveis pelo telescópio, KELT 9b é duas vezes maior do que Júpiter, e está 30 vezes mais perto do que sua estrela, a KELT 9, do que a Terra está do Sol. E isso faz com que o exoplaneta seja o mais quente encontrado até hoje. O exoplaneta está a 650 anos-luz, e isso significa que lá, um ano terrestre dura um dia e meio, o tempo necessário para dar uma volta em torno da estrela. A estrela onde o exoplaneta orbita possui uma temperatura estimada em 9.896 graus, ou seja, o calor da KELT 9 é irradiado para o planeta ao redor. Esse nível de radiação estrelar está fazendo com que a atmosfera se mova, e o fato de esse planeta ainda existir deixou muitos pesquisadores surpresos. Quando se tem uma estrela muito maciça e brilhante, a força de uma radiação é tão intensa que pode realmente destruir o material ao redor dele. Não há apenas muito gás e pó para formar esses planetas, disse o astrônomo da Universidade de Swinburne, Alan Duffy. De acordo com pesquisadores, a temperatura de KELT B é mais elevada do que a da maioria das estrelas, e a previsão é que logo ela exploda. Isso porque acredita-se que o planeta esteja perdendo 10 milhões de quilos por segundo. Milhares de exoplanetas já foram conhecidos, porém, somente 6 foram encontrados na órbita de estrelas com temperaturas de 7.000 graus até mais ou menos 9.700 graus. Até então, nenhum foi encontrado com temperatura superior a 9.700 graus. Aglomerado de Perseus Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo onde a gravidade ainda manda. Essas estruturas gigantescas são muito importantes atualmente para diversos estudos, como por exemplo, buracos negros supermassivos no centro de galáxias gigantescas, matéria escura e colisão de galáxias. Desse modo, estudando os aglomerados de galáxias, os astrônomos podem conhecer cada vez mais o melhor da evolução do próprio universo. Os aglomerados de galáxias ainda guardam muitos segredos e mistérios que aos poucos vão sendo desvendados. Um desses aglomerados que apresentam surpresas para os astrônomos é o aglomerado de Perseus. Ele tem cerca de 11 milhões de anos-luz de diâmetro e está localizado a aproximadamente 240 milhões de anos-luz de distância da Terra. Nesse aglomerado, os astrônomos identificaram algo intrigante. Uma estrutura que lembra uma onda mais que duas vezes o tamanho da Via Láctea está varrendo o aglomerado. Para tentar solucionar esse mistério, os astrônomos fizeram uma extensa observação usando o telescópio Chandra por 10 dias e combinaram essas imagens com pesquisas diversas, além de utilizar precisas e complexas simulações computacionais para o total entendimento do fenômeno. De acordo com a melhor explicação até o momento, um pequeno aglomerado de galáxias passou a 650 mil anos-luz do centro do aglomerado de Perseus. Essa passagem criou uma alteração gravitacional que fez com que o gás fosse alterado com o creme jogado numa xícara de café, criando assim uma espiral em expansão de gás. Essas ondas, na verdade, são versões cósmicas das chamadas nuvens de Kelvin-Helm Holtz, que acontecem quando existe uma diferença de velocidade na interface de dois fluidos envolvidos no movimento. Na Terra, essas nuvens são encontradas no oceano quando o vento sopra sobre a água. Assim, os astrônomos vão conhecendo cada vez mais essas estruturas gigantescas. Estruturas essas que podem responder muitas perguntas importantes sobre a evolução do nosso planeta. TRES2B TRES2B definitivamente não é um lugar recomendado para quem tem medo do escuro. Com esse nome, que mais parece uma pessoa ou objeto saído diretamente de um filme de ficção científica, ele é o planeta mais escuro já descoberto até hoje, não refletindo quase nenhuma luz a partir de sua própria estrela. Ele foi descoberto em 2011 pelo Observatório Espacial de Kepler. O planeta está localizado fora do Sistema Solar e está a 4,8 milhões de quilômetros de distância de sua estrela. Ele tem mais ou menos o tamanho de Júpiter e é extremamente quente, com cerca de 980 graus, ou seja, não é um planeta habitável. Bom, toda essa profundidade e escuridão é culpa de Albedo. Você deve estar se perguntando, o que é Albedo? Calma, a gente vai te explicar aqui. É a quantidade de luz refletida por uma superfície. Leve em consideração que o planeta Terra reflete cerca de 30% e o Sol está perto de 100%. O TRS-2B reflete por volta de 1% a partir de sua própria estrela. Por esse motivo, ele é mais negro do que qualquer lugar já descoberto pelo homem e está localizado a 750 anos-luz de distância da Terra. Além disso e do fato de ser uma bola de gás super quente, também é desprovido de ar respirável. Apesar de ter sido recentemente descoberto, é praticamente impossível fazermos uma visitinha a este planeta. Os cientistas ainda não sabem exatamente o motivo pelo qual isso acontece. Existe a possibilidade de o planeta ser composto por produtos químicos que absorvem luz, como o sódio gasoso, potássio ou o óxido de titânio. Além de o lugar ser tão quente que não permita que as nuvens se formem, ou até mesmo de esse fenômeno não ser algo tão raro que os pesquisadores ainda não fazem ideia de sua causa. Nebulosa de Boomerang Esta fotografia da semana mostra a nebulosa do Boomerang, uma nebulosa protoplanetária observada pelo Atacama Large Millimeter. A estrutura do fundo em violeta, obtida no óptico pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA, mostra uma forma clássica do lóbulo duplo com uma região central muito estreita. A capacidade desse telescópio em observar o gás molecular frio revela a forma mais alongada da nebulosa, em laranja. Desde 2003 que esta nebulosa, localizada a cerca de 5 mil anos-luz de distância da Terra, detém o recorde do objeto mais frio conhecido no universo. Acredita-se que a nebulosa formou-se a partir do envelope de uma estrela nas fases finais de sua vida, a qual teria engolido uma companheira binária menor. É bem possível que essa seja a causa dos fluxos muito frios que apresenta, os quais se encontram iluminados pela luz da estrela central moribunda. Grande Atrator Em algum lugar, nos confins do espaço, se encontra uma anomalia gravitacional misteriosa, que está arrastando tudo em sua direção, até mesmo a Via Láctea e, portanto, também o Sistema Solar e a Terra. No entanto, ele não representa qualquer perigo para a humanidade, de acordo com um artigo publicado pelo portal Space. Este é o Grande Atrator, que tem uma força gravitacional tão forte que arrasta centenas de galáxias, incluindo a nossa, para uma região de milhões de anos-luz. O astrofísico Paul Sutter, da Universidade Estadual de Ohio, diz que esta região galáctica é um volume espacial no qual todas as galáxias nesses espaços fluem para um centro comum. Em 2014, o telescópio espacial Hubble capturou a destruição da galáxia ESO 137001, enquanto era atraída pelo Grande Atrator. Porém, esta misteriosa anomalia gravitacional não destruirá a nossa galáxia, porque nunca vamos chegar a ela, afirma Sutter. Segundo o astrofísico, a Via Láctea não terá o mesmo destino que o ESO 137001, porque cerca de 5 mil milhões de anos atrás, a energia escura começou a dominar o nosso universo. Não sabemos exatamente se era a energia escura, mas sabemos que está acelerando a expansão do nosso universo, ele acrescentou. E aí galera, novamente aqui é o David, o que você achou dessas descobertas no nosso universo, hein? Conheceu alguma delas? Não? Então deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e até o próximo vídeo galera aqui do canal Universo Curioso.